Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã É muito bom estar juntos para conversar sobre a vida da nossa igreja Sobre os assuntos que tocam Naquilo que é importante para nós como pessoas humanas, como cristãos Presentes no meio do mundo Hoje nós começaremos uma experiência muito interessante Neste programa Conversa com meu povo Que vai tratar da campanha da fraternidade deste ano Que toca no assunto delicadíssimo do tráfico humano Mas nós começaremos agora, é a primeira vez que isto acontecerá Com a presença de pessoas vindas das paróquias Hoje é a querida paróquia de Nossa Senhora Assinadora Em Ananindeua, o padre de Ocimar, o vigário do padre Sobral E jovens que vieram desta paróquia Vocês que agora mesmo conversarão comigo Vocês são a semente Semente, semente de uma experiência nova que queremos fazer Trazer pessoas para os nossos estúdios E vale aqui o convite para grupos de jovens Ou de pessoas também não jovens Que queiram vir para fazer este momento de debate E de conversa, diálogo A respeito dos assuntos da vida da igreja A respeito da vida humana Nossa presença na sociedade Do nosso testemunho cristão A paróquia Nossa Senhora Assinadora Completará três anos de sua criação No mês de maio No dia 24 de maio Eu celebrarei a Santa Missa lá E vocês que vieram aqui hoje Sejam muito bem-vindos Os jovens Que nos ajudarão a aprofundar este assunto Da campanha da fraternidade E eu começo dizendo-lhes E também às pessoas que Nos acompanham de casa O que significa fazer uma campanha da fraternidade Nosso Senhor deu à igreja Uma tarefa muito séria Levar a boa nova do Evangelho Até os confins da terra O que significa levar a boa nova do Evangelho Se não que a prática de Jesus Se espalhe em todas as partes Então quando eu faço O trabalho para as pessoas praticarem o bem Quando eu ajudo as pessoas a se amarem umas às outras Eu estou espalhando o reino de Deus Estou fazendo com que a igreja cresça Então todas as atividades da igreja Se destinam a ser este serviço do anúncio do Evangelho Onde quer que chegue a presença cristã E os cristãos não chegam aos lugares só através do padre, do bispo Da religiosa, do religioso Chegam sobretudo através da presença dos cristãos leigos Cristãos, homens e mulheres, jovens, adultos, batizados Que levam a boa nova do Evangelho Através da sua palavra E também através do seu testemunho E a igreja tem um método de evangelização Ela realiza periodicamente Campanhas, por exemplo Nós temos o projeto Igreja de Belém em Missão Que é uma campanha de formar missionários Para a nossa igreja Como também a igreja realiza um trabalho Para a consciência social Nós temos aqui na nossa Arquidiocese Muitas pastorais sociais Agora o padre Bruno Sec Que era parco Na paróquia de São Domingos de Gusmão Na Terra Firme Ele assume uma responsabilidade De ser o coordenador das pastorais sociais De nossa Arquidiocese Vai ajuntar todas aquelas pastorais Que trabalham Para a presença social da igreja Ele junto com o Mons. Cid E com outras pessoas Já estão fazendo um trabalho Muito bonito agora Por causa da campanha da fraternidade Para identificar os passos A serem dados E aí eu entro exatamente Com essa expressão Campanha da fraternidade É uma campanha Para a sociedade Porque vocês que vieram aqui As pessoas que nos acompanham em casa Sabem que durante a quaresma Nós temos os momentos de oração Temos via sacra Temos as celebrações próprias da igreja De cada domingo Durante a semana E também nos domingos Mas nós temos Para a sociedade O que nós chamamos De uma campanha De fraternidade Ela tem Um princípio E um fim Ela começa Na quarta-feira de cinzas E vai até o domingo de ramos No domingo de ramos Nós fazemos Em todas as igrejas Do Brasil inteiro No sábado No domingo Uma grande coleta Da solidariedade Para as pessoas Se sentirem mais irmãs Umas das outras Então a campanha da fraternidade Durante esse período Durante a quaresma Nós estamos falando muito Para as pessoas Serem mais irmãs Umas das outras Para as pessoas Se aproximarem E como a gente escolhe O assunto Os bispos Se preocupam Em ver Aqueles temas Aqueles assuntos Que são provocantes Na sociedade De coisas Que precisam Melhorar Na sociedade Já tivemos Campanha da fraternidade A respeito Da educação A respeito Do trabalho A respeito Das pessoas Idosas A respeito Das crianças Então nós já tocamos Em vários assuntos E nos últimos anos Nós estamos tomando Consciência Junto com A sociedade Toda Que é uma coisa Muito séria Essa história Do tráfico De pessoas Humanas Imaginem vocês Que vieram aqui Que nós Já encontramos Nesses dias Situações Terríveis Nas áreas Ribeirinhas De nossa Arquidiocese De Belém Onde existem Pessoas Que colocam Suas filhas A disposição De gente Que vem Nesses Nesses navios Então é um tráfico Para a prostituição Eu li Nesses dias Na Família Cristã Uma matéria Muito séria Muito interessante Vidas Vendidas É uma pessoa Que é Da nossa Região Amazônica E foi Para um outro País Em busca De trabalho Lá Essa pessoa Foi forçada A se prostituir Passou um tempo Praticamente Como escrava Verdadeiramente Escrava Foi um dos casos Em que a pessoa Conseguiu se libertar Ela fugiu De onde estava Lá Na Itália Acabou Indo a uma igreja Encontrou um sacerdote Brasileiro Esse sacerdote Aí encaminhou E depois Essa pessoa Já voltou Para o seu país Para o nosso país Para a nossa Região Amazônica Mas nós temos Uma série De situações Que são muito Graves Que são muito Pesadas Em todo O nosso país Então nós Queremos Ajudar As autoridades E outras Instituições Que trabalham Para vencer Essa chaga Terrível Que é o Tráfico Humano Como fazer Essa campanha Da fraternidade É bom Que a gente Coloque aqui Alguns dados Essa atividade Do tráfico De pessoas Humanas Para o trabalho Escravo Para a prostituição Tráfico De pessoas Para Transplante De órgãos Tirar Órgãos Matar Crianças Para tirar Órgãos Isso existe Aqui na nossa Região Sabe O que significa Isso O tráfico De pessoas Faz cerca De 2 milhões E meio De vítimas No mundo Segundo os dados Da organização Das nações unidas A ONU Esse tráfico Humano Movimenta Pasmem com isso Por ano 32 bilhões De dólares Do tráfico Humano Está Hoje ligado A outras Práticas Criminosas De violações Dos direitos Humanos Serve para Exploração De mão de obra Escrava Redes Internacionais De exploração Sexual Comercial Roteiros De turismo Sexual Quadrilhas Transnacionais Especializadas Em transplante Em remoção Para transplante De órgãos No mundo A exploração Sexual É a forma De tráfico De pessoas Com maior Frequência 79% Do tráfico De pessoas É para Exploração Sexual Trabalho Forçado Presente Também Nossa Amazônia 18% Atingindo Especialmente Crianças Adolescentes E mulheres Vejam só Que O nosso país Tem esse tráfico De pessoas Humanas O nosso país Também funciona Como um Corredor De trânsito Para a passagem Dessas situações E o que nós Queremos fazer Uma campanha Uma campanha Para que Esta indignação Existe em vocês Adolescentes Ou jovens Exista Nos adultos Exista Nas paróquias Exista Nas escolas Que a gente Fale deste assunto Que nós Conversemos Sobre isso Que as pessoas Comecem a ser Mais Vigilantes Mais atentas Por isso que eu digo É campanha Campanha Quer dizer Insistir Uma ideia Insistir 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 Para que Alguma coisa Mude Em nossa sociedade Nós estamos Vivendo esse tempo Da campanha Da fraternidade Que para nós É de grande Importância E nós quisemos Justamente com essa Presença de Adolescentes E jovens Aqui Na nossa TV Nazaré Vindos Da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Nós quisemos Que vocês Que são jovens Que tem essa Sensibilidade Especial Para construir Um mundo Que seja Diferente Um mundo Melhor Que vocês Nos ajudem Agora Quando conversaremos A partir das Perguntas Que vocês Apresentarem Nós conversaremos Sobre esses Assuntos Da campanha Da fraternidade E vale dizer Para as pessoas Que estão em casa Que podem entrar Em contato Porque nós queremos Se Deus quiser Fazer todos os meses Um dos programas Conversa com O meu povo Com este formato Trazendo aqui As pessoas Que vão Conversar conosco As paróquias Que quiserem Tomar essa iniciativa De trazerem aqui Grupos Para dialogar Sobre os assuntos Internos Da vida da igreja Ou os assuntos Da sociedade Da presença Dos cristãos Na sociedade Queremos conversar Sobre isso Mas com a presença Das pessoas aqui Porque os nossos Programas Conversa com o meu povo São feitos A partir Das perguntas Que as pessoas Nos mandam Por escrito Ou então Através das perguntas Que as nossas Equipes gravam Quando estão Nas paróquias E nos eventos Da nossa Arquidiocese Portanto Na paróquia Vocês escrevam Vocês escrevam Vocês telefonem Vocês mandem Sua mensagem Mandem um e-mail Para que a nossa Produção Possa conversar Com vocês Dessa forma Nós teremos Uma vez por mês Este programa Com a presença Do público Aqui E vocês Também na paróquia TV Nazaré Para auxiliadora Para as pessoas Que foram Vítimas Do tráfico Humano Muito obrigado Jonathan Pela sua Pergunta Que ela é Muito provocante Muito importante Nós Não temos Um instrumento Na igreja Para dizer Vamos encontrar Agora Diretamente As pessoas Que são Vítimas De tráfico Humano Mas nós Temos Por exemplo Quando eu citei Esse fato De Juscelene Barbosa Silva Ela encontrou Uma ajuda Da parte Dos Padres Carlistas Sociedade São Carlos Numa paróquia Em Roma Nós temos Em Brasília Na CNBB Uma religiosa Que é uma advogada Que trabalha Na CNBB E ela Está atenta A esta Realidade Das pessoas Que precisam Acertar Suas documentações Etc Nós temos Um trabalho Na semana Passada Nós fomos Para a ordenação De Dom Irineu E Dom Alessandro Rufinoni Bispo de Caxias Do Sul É o bispo Encarregado Em nome Da CNBB Para visitar Os brasileiros Que estão Presentes Em vários Países A chamada Pastoral Dos migrantes Então Nós temos Um trabalho Atento Para verificar A situação Das pessoas E muitas Vezes Temos que Dar Na igreja Atenção A essas Situações Diversas De vida Das pessoas Nós Aqui na Nossa Arquidiocese Sentimos Que por não Termos Vamos dizer Um lugar Para dizer Agora vamos Acolher todas Essas pessoas Nós achamos Melhor Começar Com o trabalho Preventivo Então nós Estamos No processo De implantação Da pastoral Dos portos E nós Temos Identificado Que trabalhando Com todos os portos E trapiches Que nós temos Nos vários municípios Da nossa Arquidiocese Nos cinco municípios Nós estaremos Ajudando Para evitar Que aconteçam Casos de tráfico Humano Ao mesmo tempo Nós temos Que ter a coragem E as autoridades Também tem insistido Nisso A coragem De denunciar Quando a gente Sabe Dessas situações De tráfico humano Temos que ter a coragem De denunciar De avisar De falar De conversar Com as pessoas Porque existem Instrumentos Legais Para superação Dessas dificuldades Próxima pergunta Boa tarde Dom Alberto Meu nome é Marília E eu queria saber O que a igreja Tem a esclarecer O povo Sobre esses crimes Bom Veja só Marília Nós já estamos Dando um passo Muito importante Todas as publicações Da igreja Nosso jornal Voz Nazaré As revistas Todas do Brasil Inteiro Os programas Nos meios De comunicação Nós estamos Falando Sobre esse crime Do tráfico humano Estamos alertando As pessoas Estão mais Atentas Estão preocupadas Vocês Vem de Ananindeua Nós Implantamos Agora Uma área Missionária Justamente Nesse período Essa área Missionária Ela compreende Todo O percurso Da BR 316 Saindo De Belém Acompanhando Até o município De Benevites Até lá vai A nossa Arquidiocese Nós temos O Diácono Cleito Com sete Seminaristas E a equipe Vai crescer Nós queremos Também que Jovens E outras pessoas Trabalhem Conosco Começamos Já um trabalho Nos postos De combustíveis Ao longo Da BR Temos celebrações Em alguns Desses postos Começamos A trabalhar Nos condomínios Porque é um Dos corredores Importantes Que nós temos Então nós Temos esclarecido Nós temos As pessoas Que vão Para os postos Começam A conversar Com os caminhoneiros Começam A evangelizá-los E aí a gente A ajuda A superar Esse drama Da prostituição Precisamos Encontrar No futuro Não temos Ainda É bom Que a sua Pergunta Faz a gente Provocar De repente Pessoas Que queiram Fazer algum Trabalho Ligado Ao terminal Rodoviário Então Tem muitas Coisas Que nós Podemos Fazer Então nós Temos esclarecido Sim Eu sinto Que as escolas Não só as escolas Católicas Mas também As escolas Públicas Começaram A se sensibilizar De repente Eu fico Sabendo Que o assunto Da campanha De fraternidade Está sendo discutido Nas escolas Públicas Que não são Escolas da igreja Não é por quê? Porque tem ali Um rapaz Uma moça Católica Que leva E pede A um professor Pede A coordenação Para começar A trabalhar A respeito Desse assunto Que não se trata Apenas de uma coisa De interesse nosso Mas de toda a vida Da sociedade A igreja Quer ser Fermento Sal E luz No meio Da sociedade Próxima Pergunta Boa tarde Dom Alberto Boa tarde A todos Que não assistem Em casa Me chamo Pedro Junqueira Tenho 16 anos Eu queria saber O que a campanha Da fraternidade Pode fazer Concretamente Para as vítimas De tráfico humano Nós podemos fazer Muito A campanha Da fraternidade Ela quer fazer Com que as paróquias Sejam mais fraternas Por exemplo Você pode encontrar Numa paróquia Pessoas que Sejam vítimas De prostituição Se essa pessoa Não é discriminada Mas ela é acolhida Através do núcleo Da Cáritas Através da sociedade São Vicente de Paulo Através da pastoral Social Da paróquia Então Nós podemos fazer Muito Nós não vamos fazer As coisas centralizadas Nós queremos fazer Através Das nossas paróquias Então Uma paróquia Fica sabendo Que uma criança Desapareceu Onde é que foi parar Essa criança E de repente A gente sente Que tem alguma coisa Errada por ali Que alguém Roubou Essa criança Pensem por exemplo Sobretudo na área Do Marajó Dom Ascona Tem trabalhado Muito seriamente Sobre essa história Do tráfico Tráfico de crianças E de mulheres Na região do Marajó Porque você sabe Que nós somos aqui Essa porta Para o Caribe Então Barcos E tantas coisas Que saem E entram Para cá E de repente Nós descobrimos Que além de mercadorias E transporte De pessoas Existe Tráfico de pessoas De mulheres De crianças Então nós Podemos fazer muito A paróquia A paróquia de vocês Que chega Até lá A margem do rio Né Vocês conversarem Com o paro Conversarem com todas As outras pessoas Verificarem Quem é que transporta O que Né Nos barcos Conversar com aquela Pessoa Que é dona Ou que mexe Naquele trapiche ali Começar a evangelizar Aquelas pessoas Aí nós vamos fazer Um trabalho preventivo E se soubermos De alguma situação Nós vamos ajudar Aquela pessoa Que pode ser criança Pode ser jovem Pode ser adulto Pessoas que foram Tocadas por algum Aspecto Desse chamado Tráfico humano Com o qual Nós nos preocupamos Tanto Próxima pergunta Boa tarde Dom Humberto Meu nome é Thiago Tenho 18 anos Durante a jornada Vocacional O senhor fez Lançou duas propostas Aos jovens O trabalho De evangelização Nas estadas E nos portos A minha pergunta é Como que a gente Pode responder Esse chamado E a quem procurar Muito obrigado Porque você Levanta realmente Essas coisas Que são possibilidades Bem concretas A pastoral Dos portos As pessoas Que estiverem Interessadas Entrem em contato Com a cura Metropolitana 3215 7001 E peçam Para falar Com a coordenação De pastoral Como o senhor CID Ou com as pessoas Que trabalham Na coordenação De pastoral Porque a comissão Querendo acolher Que trabalham Nessa atividade Muito importante Muito bem Nós Mais uma pergunta Sim Boa tarde Dom Alberto Me chamo Mateus Tenho 16 anos E eu queria Perguntar O senhor Como católico Como eu posso Contribuir Para que a Campanha da fraternidade Consiga seus objetivos Você pode Falar do assunto Da campanha da fraternidade Você pode Fazer propaganda De um mundo Mais irmão Mais fraterno Das pessoas Mais próximas Umas das outras Você pode Ser irmão Dos outros Se nós que estamos aqui Nesta tarde Neste programa Começarmos a ser Mais irmãos Uns dos outros A campanha da fraternidade Já produziu O seu primeiro efeito Porque as suas mãos Não vão se sujar Hoje Ou mais para adiante Você nunca vai Se comprometer Com isso Você vai Manter A clareza Da sua consciência Do valor Da vida humana Não vai Compactuar De jeito nenhum Com qualquer Violência Em relação As pessoas A desvalorização Da vida E da dignidade Das pessoas Então Nós podemos Começar Já imediatamente Com práticas Diferentes É claro Que podemos Também Estar atentos Para denunciar As autoridades Quando nós Soubermos De alguma coisa Ligado a esse Tráfico humano Então É assim Que a gente Quer Trabalhar Para A vivência Da campanha Da fraternidade Que depois Se estende Campanha da fraternidade Ela Acontece Durante a quaresma Mas as suas práticas Especialmente No nosso caso O gesto Concreto Será a implantação Da pastoral Dos portos Então eu agradeço Muito a vocês O tempo passa Muito rápido E vocês Vieram E nos ajudaram A começar Esse novo Perfil Do nosso programa Uma vez por mês Nós estaremos Aqui com grupos De pessoas Que virão Para trazer As suas perguntas Os seus assuntos E nós continuaremos Esse diálogo Da conversa Com o meu povo Um grande abraço Para a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora E para todas Aquelas pessoas Que de suas casas Nos acompanham Nessa conversa Com o meu povo E a bênção Que eu dou agora Especialmente Para os rapazes E moças Que aqui vieram Mas também Para todas as pessoas Que estão em suas casas Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso